Bom ano pessoal, já importamos o IBPT, certinho tudo, certinho, agora a gente já pode estar, opa, fui no lugar errado, né? Agora a gente já pode estar visualizando aqui o IBPT, tudo certinho, do seu estado, a gente pode estar agora iniciando, tá ok? Vamos lá então, vamos fazer o seguinte, vamos sair aqui e iniciar do zero o processo com vocês, ok? Vamos lá então, área de trabalho, NFE, pegamos aqui a empresa 2, o caixa 01, caixa 01, normal, entramos, beleza, então vamos lá. Como eu já falei para vocês, se você tiver o leitor de código de barras, basta pegar o produto, passar o leitor e ele já vai trazer os dados. Como eu estou sem o leitor aqui, mas eu posso até disponibilizar as aulas do curso anterior, onde eu peguei o celular e mostrei a câmera e tal. Como essa tela aqui não mudou nada, então é a mesma coisa, se alguém quiser ver funcionando com o celular, mostrando o código de barras, me avisa. Ou de repente, daí eu já deixo disponibilizadas as vídeo-aulas do curso anterior, onde essa parte eu mostrei com o celular. Mas é a mesma coisa, pessoal, isso aqui é básico, na verdade. Então eu peguei aqui o curso de Java, vamos finalizar esse cara aqui, finalizando. Em dinheiro eu paguei 140, certo? Vamos clicar fora aqui, por exemplo, já aparece aqui, 10 de desconto, 10 de troco, ok? Confirma os valores, sim, beleza. Imprimir o cupom, sim. Confirma o número dessa, 202 já pega a da última em diante, certo? Então veja o pessoal que está fazendo aqui, vamos lá. Status, autorizado o uso da NF, certo? Protocolo tal, ou seja, pessoal, já está funcionando isso aqui perfeitamente. Já gerou aqui, vocês viram que ele gerou, daí ele saiu aqui para uma outra tela. Está aqui ele, está vendo aqui? Está aqui, então, já gerado, olha só. Está aqui 100%, vou aumentar um pouquinho mais. Olha aqui o imposto. Se não tivesse importado lá o BPT e coisa e tal, ele ia estar zerado aqui este imposto, está vendo? Ou seja, pessoal, significa o quê? Que está funcionando aqui perfeitamente essa parte aqui, então, do frente de caixa, beleza? É muito simples, muito simples, muito simples mesmo. Valeu? Um abraço, até mais e tchau.